Música Projeto Mundo Novo Paraíso Professor André Luiz de Iniciação Esportiva e Capoeira Hoje a gente vai aprender a condução de bola Vou relembrar pra vocês que já sabem Tá legal? Então, lembrando que a gente pra fazer a condução de bola no basquete Temos que fazer o revezamento com a mão, né? Direita, esquerda, direita, esquerda Tá legal? E a bola, quando eu jogo ela pra baixo Certo? Vamos lá então? Tô aí e vou voltar com a condução de bola Música 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 Condução de bola no basquete É importantíssimo, né? Saber fazer o carregamento da bola correto Passando entre as duas mãos, tá bom? Não se esqueçam Até a próxima Música